Para, mermaruca, mermaruco, tamo aqui de novo, no meu, no seu, no nosso blog da Brite. Uuuuh! Hoje nós vamos tombar a internet, que é se juntar a minha beleza, que é estonteante, com a beleza da minha convidada, que também é estonteante. Não vai ter pra ninguém, queridos. Mas antes de chamar a minha convidada, quero falar contigo, tá maruca, não fala sonsa não. Tá maruco? Não faz um maruco não. Senta esse dedo aí e dá aquele like gostoso, que eu gosto de receber de tu. Dá aquela comentada gostosa, fala de mim, fala que eu sou gostosa, fala que eu sou maravilhosa. Se comunica, tá fazendo marca tua obrigação. Cadê que tamo aqui gastando nossa beleza, nosso conhecimento de beleza com vocês, vai fazer eu só se fingir que não tá vendo? Serigo. Agora eu vou marar com ela. Ela tem um carão maravilhoso, é um bocão maravilhoso, um cabelo sedoso, igual o meu assim. O meu tá um pouquinho só mais sedoso, só um pouquinho. Mas depois eu ensino pra ela as minhas dicas de hidratação de cabelo. Então eu vou chamar ela agora. Cai pra cá, Mari Gozari! Mulher, tu que é maravilhosa, mulher. Agora tu tá me escutando direito? Tô, tá ó. Tá me ouvindo? Tô, tô. Não, porque eu fiquei com uma dor, fiquei preocupada com isso, porque eu fiquei aqui lá no Big Bob, tu, as pessoas falavam contigo, tu me escutava, tu virou até mesmo mais uma carta. Mulher, mulher. Até eu quando vejo o jeito que eu não escutava, eu não acredito. Mas eu sou assim mesmo, eu não percebia, mulher. Quando eu saí de lá, eu perguntei pra Jonas, né, meu namorado, perguntei pro meu amigo, eu falei, eu sou assim mesmo, porque eu não percebo, eu troco as palavras, eu sou toda doidada, eu sou doida que nem tu. É por causa de quem eu tô te falando, porque eu faço muito isso na vida, né? Às vezes as pessoas falam, eu fiz que não escutam, acho que eu não quero escutar, eu fiz que não escutam, eu não falo, a pessoa tá falando, eu falo, o quê? Desculpa, eu não escutei. Repete. Eu faço isso às vezes também, viu? Eu faço isso. Hoje eu fiz, hoje eu fiz. Ah, eu faço. Às vezes é melhor a gente fazer a egípcia pra sair de problema, tem que sair de polêmica, de problema, eu tô fora. A make de hoje é inspirada nessa coisa do BBB confinamento e confinamento quarentena, uma makezinha basicazinha. Uma make nada que é tudo, você só tem que ressaltar a sua beleza, você não precisa colocar muita coisa, aí que eu toque, entendeu? Eu concordo contigo. Agora, ô Mário, tu costuma fazer maquiagem em casa, assim, pra ficar em casa de bobeira, tu faz maquiagem? Mulher, é o seguinte, eu sou da pouca, eu não gosto, eu não sei fazer muita maquiagem, essa é a verdade, não é que eu não goste, é que eu não sei. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de uma pele bem feita, aí gush, que dá aquela vida, e rímel, máscara, é isso, o babado é esse comigo. E agora de quarentena, então, aí, bicho-maria, se deixar, a gente fica tudo cagado em casa. E o teu cabelo, Mário? Teu cabelo é teu mesmo ou é aquela relente? O cabelo é meu, porque eu comprei. Ah, claro, claro, claro. Mas assim, tem uma telinha aqui. Oi? O que foi, mulher? Oi, não, escutei alguém falando aí alguma coisa, achei que era alguém aí que eu tinha uma fombra, vamos dar sangue e feta aqui. Para, para, aqui não tem fantasma, não. Eita, vai com isso, ó, chama isso, mulher. Tá de bobeira, minha irmã? O que tu faz pra manter essa hidratação desse cabelo? É o quê? É abacate, é babosa? Óleo de coco, você não sabe, é a dica, é a dica das bobeiras. Eu uso sabor de coco. Mas não vai ficar engrenhado? Olha pro meu cabelo, meu cabelo é engrenhado, Mário Gonzalez. Ah, não, mas o seu tá ótimo. Não, não, eu tô viajando, o seu tá ótimo, é verdade. O sabor de coco, ele é tão bom que ele tira o escebo todo do cabelo, né, que é a horosidade. E aí tu pode ficar uns 20 dias sem precisar armar a cabeça. E eu filmo com uns 30 vezes. Eita, e telefone, pera aí, gente. Atende, Maruca, vai lá, vai lá que eu te espero, que eu vou passando aqui o delineador. Vai lá, vai lá, vai lá. Pronto, amiga, desculpa, amiga, só louca. Imagina, imagina, de vez em quando também os banhos tão me ligando aqui, aí eu vou aqui, silencio, assim mesmo, isso acontece. Tem bronzeamento. Tu faz aqueles bronzeamentos, o teu é natural mesmo, tu vai lá pra tua piscina, lá, e pega teu sol, tu faz bronzeamento artificial. Já fiz muito, só que de um tempo pra cá eu não tô fazendo mais, enfim, eu tô na pegada mais sol, mais praia, e aí deixa ralar. É, bronzeado artificial eu não faço, porque não tenho poder aquisitivo, né. Eu vou pro sol, eu tenho rage aqui na minha casa. Eu meto meu biquíni de fita exorante, entendeu? E sai bronzeadinho. É isso, é o melhor. Agora aqui, Mara, tu ganha muitas coisas? Tu ganha esses mil, assim, muitas roupas. Ganho. Ganha comida. É engraçado, né, que quando a gente são o pobre, a gente tem que pagar as coisas. Depois, quando a gente melhoramos a nossa condição, a gente começa a ganhar, não precisamos apagar, que rótulo que é essa, Maru, moço. Eu pago os boletos, viu? Aqui em casa tem boleto, minha filha. Aqui também tem um bão, só que a gente não pagamos. Essa coisa tua do carão, isso ajuda. Aí eu queria, assim, que tu me ensinasse a fazer essas coisas do carão, foi eu já me preparando. Cheguei na baradinha, cheguei na naraná, tiraram o negócio, a situaçãozinha, tará, vozinho, tará. Tá rolando a musiquinha, né? Tuts, 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 tuts. Finge que é tímida, mas não muito também, não pode ser nada exagerado. Ficar batendo o cabelo também não é legal. Então, só seduzindo de leve. Pode rolar uma limpa, assim, ó? Não, não. Queria te perguntar o seguinte, quando tu saiu do BBB, tu viu algum vídeo, alguma coisa que tu ficou revoltada, que tu ficou muito chuteada? Vi. Tu foi parar com a pessoa, ou tu guardou pra você, o que que tu fez? Mulher, isso é uma coisa que é horrível. Ih, eu fiquei meio deprêvio. Teve gente que me procurou, conversou comigo, foi super legal, eu pedi desculpa, eu desculpei, tá tudo certo. Tem gente que não fez questão nenhuma de me procurar pra falar nada. Ó, eu sou assim, eu sou da paz. Se você quer paz, eu dou paz. Eu não sou da guerra, agora... É isso aí, tá certa. É baiana, tu é baiana? Tô baiana. Tu gosta de comida apimentada, cara, comida apimentadinha? Eu gosto de comida apimentadinha, não, é assim, ó. Daquela que depois passa aí, dói até o espírito. Isso é um problema. Agora, tu gosta de tudo apimentado? Tu gosta de apimentar tudo, mãe? Só comida? Ou tu gosta de tudo, a relação apimentada, tudo apimentadinha? Tu gosta? Esse assunto que eu queria entrar com você. Comigo é assim, entendeu? É aquela parada muito louca, a vida louca pendura no luxo, caiu no chão, nevota, pendura de novo. Entendeu? Comigo é assim. Agora, você, com essa apimentada toda, com esse fogo todo, como é que foi ficar lá confinada, esse boy maravilhoso aqui fora, você esse tempo todo sem poder lavar uma roupa nesse tanquinho maravilhoso aí? Como é que foi isso pra tu? É, eu tive que lavar as roupas na máquina de lavar, é um absurdo. Eu tenho um tanquinho dentro de casa. É ruim, né? Não. Não é? Eu gosto das coisas da antiga, negócio de máquina de lavar, é lavar no tanque. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe do boy. Eu já tava tendo... Sonho... Ixi, sexual. Mas aí também depois, quando saiu... Gente, na hora que eu vi... Ô, Bridget, na hora que eu vi ele, assim, ó, que eu saí do carro, que ele foi me buscar, né? Que eu vi, eu parecia uma miragem, o céu, e ele era um anjo iluminado. Deixa eu falar pra você qual foi o meu maior prazer depois que eu saí do Big Brother. Quer saber? Qual? Toma banho, sem biquíni. Gente, eu entrei na água, assim, parecia uma cachoeira. Porque lá, mulher, a gente nem consegue nem tomar banho direito. É tudo assim, escondidinho. E fazer o número 2, assim, a esconda é tudo tranquilo. Não tem câmera lá dentro, não, né? A gente faz o número 2, porque a câmera era no Forebs, aqui. E eu não ia conseguir, não, garota. Eu ia trabalhar, eu ia fazer... Agora lá entre você, dona, a relação. Quem conquistou quem? Quem tomou iniciativa? Quem foi lá que, pá, jogou no espelho do Lantas? Foi o boy, foi Jota. Foi no WhatsApp. Nosso amor começou virtual. Eu fiquei solteira, ele tava toda triste, caída, sofrendo. Aí eu recebi uma mensagem. Oi, linda. Aí foi Jonas subindo, assim, a cabecinha dele. Agora, eu vi uma parada, eu nem queria tocar muito nesse assunto, entendeu? Probe. Eu acho que eu falei, ai, gente, o que é isso? Aqui, ó, minha produção tá aqui. Polêmica. Vou falar com ela. Já vou perguntar, produção. É verdade uma coisa assim que tu parou? Tipo, teve uma vez que você ficou com o teu boy aí, mais de 12 horas na... Na parada? É verdade isso? Fake news. O babado é o seguinte, enfim, a gente teve entrevista e tal, e aí ele perguntou, a pessoa perguntou, quanto tempo a gente tinha feito de, né, amor, sexo? Sim, sexo por um, fô, amor por um. É, rapidinho. Aí Jonas falou assim, ó, a gente já foi pro motel uma vez e ficou o dia inteiro. Mas a gente não quis dizer 24 horas, a gente quis dizer assim, de manhã, acorda, aí, aí depois toma banho, aí, 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 aí. Entendeu? Não é o... Sem parar. Tu sabe que isso é melhor que crossfit, né? E desestressa, né? Tomada todo dia. Mulher, malha todo dia. Eu adoro treinar, você gosta? Eu não preciso, né, Mária? Isso que eu nasci com o chefe perfeito, já pronto. É genética, então. É genética. Tu vê a minha mãe, aquele corpo maravilhoso, eu fico igual a era. Tudo, tudo em cima. Não tem silicone? Não faço nada, não faço nada. Vou fazer um jogo contigo. Responda sem pensar. Eu respondo sempre sem pensar. Pra mim vai ser fácil. Então vamos lá. Marucas e Marucas, tá conversando no quadro agora? Responda sem pensar. Solta a vinheta. Mentira, não tem vinheta, Marinho. A mulher é maria pra ficar com bumbum na nuca. Mas bumbum na nuca não dificulta um pouco o acesso do bumbum? O acesso pra quê? Ah, Marinho. Aí tu vai me obrigar para o português clara que curte. Eu não sei se dificulta, porque essa via eu não utilizo muito. Ária restrita, área restrita. A barra de supino é reta, mas não devia ser torta pra facilitar o encaixe. Mas ia cair no meio, né? Se fosse... Já pensou? As anilhas aqui, aí vai no meio e cai? Mas não é uma parada assim, que não tem que ter uma... uma caidinha ali empurada, uma coisinha meio torta assim. Não tem que ter, é reto mesmo. Não tá errado agora. Isso que você tá falando tem duplo sentido? O que é melhor pra emagrecer? Suco verde ou amar a pessoa errada? Amar a pessoa errada. Essa é a melhor dieta. A gente fica assim, ó. Seca. Já aconteceu contigo isso, Marcos? Já emagreceu assim? Mulher, no meu relacionamento passado, eu achei que ia... Bicho, Maria. Pensei que ia morrer. Mas agora, eu tô muito feliz. Eu tô precisando amar a pessoa errada também, que eu tô precisando perder os negócios. Eu já vou adiantar pra você que é duplo sentido, aí, Marcos. Duplo sentido, aí, Marcos. Nessa dica aí. Eita, ó. Bora. Se eu colocar na boca e gostar, eu tenho que cuspir a de quem morda? Deus, me livre. Tá amarrado mesmo no seu Jesus. Isso aí é loucura. Tu pare com isso. Vai colocar na boca e vai cuspir? Mulher, não vai cuspir nada. Colocou na boca, você engole, por causa de engorda. É mais currinho. Cê tô me limpa. Não dá um negócio esquisito aqui. Ai, vai. Ai, a gente só fala besteira. Como a gente fala besteira? Eu vou te falar, Mari. Eu queria conversar contigo todo dia. Todo dia eu queria conversar contigo. Você quer ser minha amiga, então, mulher? Eu quero ser mais forte com você. Eu quero ser sua amiga. Contigo não tem força, não tem depressão, Maruca. Gente, aqui. Você ajuda a gente a disopirar o fígado. De tanto que a gente... As marucas juntas. As marucas juntas. É só loucura. É, tá, filha. Ai, que eu tô toda suada. De tanto que eu tô rindo. Me acabei aqui. Eu também. Meu sovaco. Prit, pera. Como é que eu não tenho empregada aqui, não? Eu já vou, mãe. Calma aí. Ô, Mari. Agora eu vou ter que finalizar aqui nossa coisa que a minha mãe tá me chamando lá pra comer que a gente fez o ovo frito lá. Deixa eu te falar. Eu sempre finalizo pedindo para as minhas convidadas para ser uma frase de incentivo, um pensamento para as nossas marucas e o nosso marucos que ficam assistindo e se inspirando em nós. E hoje eu queria que tu parasse com aquelas marucas que, assim, estão querendo... É vira-vroé, é digital-vroense, estão querendo ter um vrog, tipo nós, ser bombada, ser químida, ser maravilhosa, ter um boy maravilhoso que nem o que tu tem, entendeu? Fala o que elas precisam fazer, como elas precisam proceder. Fala pra elas. Mulher é o seguinte. Mulheres, mulheres, mulheres. O principal parece clichê, mas não é. Mulher, o principal é ser você. Porque não existe ninguém igual a você, então você tem seu diferencial. Mas eu tô apaixonada por você, né? Tu está pegando mulher? Nunca orou. Mas se orar, eu tô aí pra jogo, querida. Eu quero é viver. Mari, meu amor. Eu amei. Ah, eu também. Eu vim mais. Me chama. Vem, vem. Vem, sério, eu queria conversar contigo todo dia. Vem. Marucas e marucos que estão em casa, obrigada. Ó, não vai esquecer de dar um like, de comentar, de compartilhar. Se inscreve aí no canal do Mundo Multishow aí no YouTube. Se inscreve. E vem pra cá, vem pra cá. Até o próximo vídeo. Não vai perder. Tá marucos? Deixa eu chorar que minha mãe tá me chamando. Tá marucosa? Vamos lá.